Te louvamos, ó Senhor, porque és santo A Ti rendemos honras e louvor Levantamos nossas mãos pra Te exaltar Em perfeita comunhão no Teu altar Te adoramos, ó Senhor, porque és digno Sim, digno és Senhor de adoração Nessa hora de oração é Teu nosso coração Vem visita cada um com Tua unção Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus Queremos ouvir Tua voz, fala Senhor, conserva os Teus Toca nos corações, ministra a paz e renovação Queremos sentir o toque de Tuas mãos Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus Queremos ouvir Tua voz, fala Senhor, conserva os Teus Toca nos corações, ministra a paz e renovação Queremos sentir o toque de Tuas mãos Te louvamos, ó Senhor, porque és santo A Ti rendemos honras e louvor Levantamos, ó Senhor, levantamos nossas mãos Pra Te exaltar Em perfeita comunhão no Teu altar Te adoramos, ó Senhor, porque és digno Sim, digno, é Senhor, é Senhor de adoração Nessa hora de oração é Teu nosso coração Vem visita cada um com a Tua unção Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus Queremos ouvir Tua voz, fala Senhor, conserva os Teus Toca nos corações, ministra a paz e renovação Queremos sentir o toque de Tuas mãos Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus Queremos ouvir Tua voz, fala Senhor, conserva os Teus Toca nos corações, ministra a paz e renovação Queremos sentir o toque de Tuas mãos Música 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 Música